Tá aqui, guys, ó. Pinguei. Ali, ó. Pinguei de novo. Tirei colete. Tirei colete. Tirei colete azul. Tá correndo aí, Lanzinho, ó. Último. Último, Lanzinho. Tirei colete azul dele, Lanzinho. E aí, ó. E aí. O que é isso, cara? Vem, vem, vem. Tá legal. Se prepara pra avançar. Não entenderam nada. Não entenderam nada.